Salve, salve galera! Eu sou o Guentara e estou começando mais um vídeo de AutoChess falando finalmente sobre as primeiras informações das qualificatórias para o Mundial de AutoChess que vai acontecer em Xangai, na China, em outubro. Relaxa, não é para os brasileiros ainda, mas é bom a gente dar uma estudada de como vai funcionar essas qualificatórias porque pode ser o mesmo esquema para a gente e tem muitas coisas que você já tem que correr atrás agora. Sério, então beleza, vamos lá. Antes de mais nada, só confirmando para vocês de onde que saiu essas informações eu estou aqui no Facebook oficial do AutoChess ou no Twitter também, é a mesma coisa escrita e eles falam que eles abriram o registro para o primeiro qualificatório de AutoChess na APAC Coreia. Eu não sei por, primeiramente, não sei por que eles estão usando a palavra Invitational. Eu não sei se eles sabem, mas Invitational é quando você convida alguém, não existe disputa pela vaga. E eles estão usando esse nome AutoChess Invitational desde o começo, sendo que não é bem Invitational, é a primeira qualificatória do torneio de AutoChess, ok? Jogadores da Asa, se preparem. E tem o link aqui embaixo e, aliás, vocês não estavam vendo aqui, né? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, agora sim, agora sim, virou tudo bonitinho. E daí o link, se você é da APAC, APAC é Ásia Pacífico, ok? Aqui, só pegar um mapinha aqui para vocês do Wikipedia, essas regiões aqui, certo? Não tem Brasil Inclusive, tá? E, beleza, tem o site da APAC, que é esse site bem bonito aqui. E tem o site aqui da Coreia, que, na verdade, é só um formulário da Google, que nem foi o nosso torneio, tá? E fique ligado para mais detalhes dos outros torneios de região. Bom, já antecipando, se você é brasileiro natural e residente, mora no Brasil, nasceu brasileiro, não tem nenhum vínculo com a Coreia ou com o Ásia Pacífico, essas qualificatórias não são para você, ok? Mas, como eu falei no começo do vídeo, é bom a gente estudar o formato, porque, como a gente não tem nenhuma informação de como vai ser aqui na Latinoamérica, pode ser que usem o mesmo estilo e existem algumas coisas para se correr atrás, como, por exemplo, visto aqui, ó, a gente vê que o APAC vai ser essa empresa, FunEasy, que vai fazer seis slots, eles são responsáveis por escolher seis pessoas para ir para o Invitational, nessa região APAC, e o Coreia, essa SimE Sports, que vão ter quatro vagas, então, provavelmente, a FunEasy, esse é o primeiro link da FunEasy, esse é o link da SimE Sports, ok? Começando pela Coreia, que é bem mais curtinho, ele pergunta aqui qual é o nick in-game, qual é o seu nome, já avisa aqui que somente cidadão coreano estão autorizados a participar, então, se você não é um cidadão coreano, não é para você esse formulário, qual é o seu e-mail de contato, qual é o seu telefone, incluindo código diário, e qual é o seu Discord, bem parecido com o nosso torneio, eu falei que provavelmente ia ser mais ou menos isso, então, quem está acostumado no nosso torneio, já sabe preencher esses campos bonitinhos. E no APAC, abre esse site lindo, maravilhoso, chamado Auto Chess Rivals, o primeiro Pacific Asia torneio, o torneio oficial da Pacific Asia de Auto Chess Origem, que é o nome que o jogo tem nas lojas do iPhone lá, né, da Apple. E beleza, a gente tem aqui, então, vão ser meio que quatro mini torneios culminando no Auto Chess Rivals definitivo. Vai ser o Auto Chess Japan Rivals, que é só para a galera do Japão, o SEA Rivals, que é o Sudeste Ásia, que engloba vários países, o SEA Rivals, que é só o SEA, né, ali, ó, a região ali da Austrália, Nova Zelândia, essas coisas, e o Wild Card Rivals, e isso levanta uma dúvida de muita gente. O Wild Card, pra quem não sabe, é um Coringa, é um Coringa Rivals, só que, relaxa, é um Coringa só para o Auto Chess Rivals, ele não é um Coringa Mundial, ok? Eu também fiquei na dúvida no começo, mas depois, pesquisando um pouco mais, eu vi que não é, pelo menos, o que eles dizem, a empresa diz aqui, a FunEasy, é que não é para o mundo inteiro, é só para o APAC mesmo, para as outras que não foram englobadas nessa galera toda, tá? Ok, a gente tem uma estrutura de torneio aqui, que a gente vai olhar mais aqui no Rulebook, né, no livro de regras dele, e a gente também tem um link de registrar aqui, mas eu já mostro ele, mas enfim, de qualquer maneira, a gente tem uma estrutura de torneio, em que o estágio 1 é apenas selecionar pela Ranked, os top 32 jogadores de cada região, então os top 32 japoneses, que se registraram para jogar o Japão, os top 32 do Sudeste Ásia, que se registraram aqui, os top 32 da Oceania, que se registraram aqui, e isso já vem a nossa primeira dica, de que pode ser que seja assim no Latinoamérica, então se for isso, somente os primeiros 32 melhores jogadores do Latinoamérica, eu não sei direito se eles vão, o que eles vão considerar, se é só no servidor Estados Unidos, Norteamérica, né, ou se é juntando todos, eu não sei direito como que eles vão fazer, mas é uma coisa parecida com o que a gente fez no nosso torneio, escolhe os melhores ranqueados, e se não tem os próximos, vai procurando, até achar os 32 melhores ranqueados, só que eles não tem a vaga de convite, que é o que a gente tinha, lógico, eu sabia que não ia ter, mas é que no meu torneio, era a calhar fazer metade ranqueada, metade por convite, tá? E daí beleza, e daí o estágio 2 realmente começa as qualificatórias, onde de 32 cai para 16 jogadores, eles vão jogar 4 rounds em 8 partidas, é tudo uma melhor de 2, ok? Existe um esquema de pontuação parecido com o nosso torneio também, o nosso torneio é 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, aliás, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0, 0, o deles a gente vai ver, mas não é bem esses pontos, mas é como se fosse, tipo, 9, 7, 5, e assim vai, e daí você acumula pontos numa melhor de 2, e que no final de 4 rounds, a gente vai ver melhorzinho, vão cair para 16 jogadores, vão selecionar 16 jogadores. Basicamente, o nosso torneio, só que com bem mais rounds, tá? Bem mais chances de dar os famosos comebacks, né? Se você ir mal e jogar mais. Ok, beleza, depois a gente chega na fase de regionais, onde tem 16 jogadores e vai cair para 4, só que, de novo, em 3 rounds, 6 partidas, melhores de 2 em termos de rounds, eu já mostro direito como que é esse negócio de melhor de 2 e vários rounds. É como se fosse várias, naquele esquema de mesa, nossa, não vai funcionar, as mesas são estáticas, é sempre os mesmos jogadores, melhor de 2, e daí, junto uma mesa com os melhores, uma mesa com os piores, assim vai, eu vou explicar daqui a pouco. E os 4 melhores jogadores avançam para o Auto Chess Apache Rivals, que são 4 jogadores, porque é 4, 8, 12, 16, tá vendo? É os 4 vencedores do Japão, os 4 vencedores do SEA, os 4 vencedores do SEA, os 4 vencedores do Wild Card, eles se juntam para o Apache Rivals, onde vai tirar 3 vagas para o Auto Chess Invitational. Como a gente falou, eles têm 6 vagas aqui, aparentemente, eles têm mais 3 vagas de Invitational, daí sim Invitational, né? Vai ser metade de... metade de qualificatória, metade de Invitational, eu não sei quem que eles vão convidar, se vai ser streamer famoso, se vai ser os top 1 ranqueados, não sei. Mas eles têm direito a 3 vagas de convite nessa parte, nessa parte lembra muito o nosso torneio mesmo, tá? Ok, e daí o calendário aqui, registração, registração, né? Período de registro vai do dia 21 de agosto a 1º de setembro, então você que é interessado, tá nessas regiões, corra para se inscrever, porque é até dia 1º de setembro, e daí o Qualify, eles vão olhar o ranking aqui, nesse período aqui também, de 21 a dia 1º, e daí começa o jogo mesmo, o estágio 2, a Qualify, com os 32 jogadores do dia 7 ao dia 14, então é bem mais de um dia, é um processo longo, de quase um mês. Regional Finals, que é o estágio 3 ocorrendo dia 19 a 22, e o APAC Rivals, que finalmente vai decidir quem que vai ser os jogadores para o Auto Chess, dia 28 e 29 de setembro, ok? Bom, ok, então aqui vamos ver como que é o registro, porque tem uma coisa importante para eu falar, aqui você coloca o nome, o primeiro nome, o segundo nome, o terceiro nome, gênero masculino, feminino ou outros, nacionalidade, eu sei que tem como colocar Brasil aqui, mas não é porque tem Brasil aqui que você pode jogar, tipo assim, é que às vezes eu, minha naturalidade é Brasil, eu nasci no Brasil e eu moro na Coreia, ou em algum país da APAC, e daí eu posso jogar, ok? E, ok, a gente tem um número de telefone aqui, a gente tem a data de nascimento, é preciso ter pelo menos 16 anos para participar, e aqui é uma coisa importante, senhoras e senhores, o ID do seu passaporte, tem que ter passaporte, já, já tem que ter passaporte, então, eu não sei se vai ser o mesmo esquema de registro no Latino América, tanto é que aqui no Coreia nem pediu coisa do tipo, mas, mas, se você acha que você tem grandes chances de participar do mundial, vai atrás do seu passaporte, demora uns 7 dias, então, não deixe para cima da hora, porque você viu como o prazo de registro é curto, já vai atrás do seu passaporte hoje, beleza? Fecha o vídeo e já vai lá, vai atrás do seu passaporte, beleza? País de residência, daí sim, de novo, tem Brasil aqui, país de residência, mas daí, isso aqui é para o caminho contrário, tá? O caminho contrário de você ser um coreano natural e morar no Brasil, então, por isso que tem Brasil nessas opções. Assim, eu já vou, eu vou mostrar, vou mostrar agora, vai, o porquê que, porquê que eu, a resposta oficial deles, porquê que eu estou falando para brasileiros não se registrar no wildcard. Se quiser, se registra, você não vai, provavelmente, perder nada, mas olha aqui, no próprio site da Fanise aqui, que é a organizadora aqui do torneio, não adianta falar com os caras do AutoChess, porque eles não sabem, eles só passaram a responsabilidade para a Fanise fazer. A Fanise que é o, realmente, quem importa as respostas dele, é quem importa aqueles que estão organizando, ok? E aparentemente bugou tudo aqui, ok? Bom, continuando aqui, enquanto não desbuga, o seu ID do AutoChess, o nome do in-game do AutoChess, seu e-mail e verificação de e-mail. E ok, você se registra. E aqui no Rulebook, no livro de regras, a gente vê, é um, ó, primeiramente, ó, aqui, ó, no Fanise aqui, ok. Algumas coisas, eu já li tudo o que eles falaram aqui, tá? Esse livro de regras, ele tá bem confuso, já começando, deixa eu diminuir minha câmera, esse livro de regras aqui, ele é bem confuso, porque o esquema do torneio é bem confuso, e não deixa muito claro quem que pode participar ou não. Até o momento, eu li o livro de regras primeiro, antes de olhar a resposta deles, eu acharia sim, de acordo com o livro de regras, que brasileiro poderia jogar Wildcard, pelo menos, tá? Mas, lendo aqui, lendo aqui, é... é... onde que é a questão exata? Aqui, ok. O que que quer dizer região Wildcard? Região Coringa? Tipo, se eu sou europeu jogando no servidor da Ásia, eu posso jogar na região Wildcard? E a resposta da Fanise é clara, você só pode se aplicar para o torneio Wildcard se você for um residente ou cidadão de um país da Ásia, ok? Eu, pelo menos, não sou nem cidadão e nem residente de... de um país da Ásia. Se eu fosse... se eu tivesse morando em algum país da Ásia, tudo bem, ou se eu fosse um realmente um asiático natural, eu também poderia ser. Eu não sei como que funciona o lance de descendente ou não, mas eu também não sou e tem que perguntar para os caras, ok? E... ok, é isso. Provavelmente, então, eles só vão contar esses top 32 aqui considerando a região asiática e tal. E... beleza, essa... isso deixou bem claro para mim. Mas, assim, vai que é um estagiário respondendo isso aqui e nem ele sabe direito e, às vezes, pode brasileiro se registrar. Então, eu me registraria. Mas, tem um segundo ponto. Tem um segundo ponto muito importante. Ele fala aqui, inclusive, se eu não me engano, no livro de regras, mas ele fala mais claro aqui que é o seguinte... hum... Eu tenho uma questão... Tá, o cara pergunta aqui dos slots, né? Porque os slots do... ó, por exemplo, o Vietnã tem uma vaga que é uma outra empresa que vai fazer e ainda não é agora. O Vietnã tem uma vaga e o Coreia tem quatro vagas para eles mesmos. Ok? Quatro vagas que, inclusive, é outro link lá. E... por que que eles são permitidos a jogar as qualificatórias do... Ásia Pacífico e ter uma chance de ter mais vagas do que deve? Certo? É... Não é meio injusto eles terem, tipo, seis vagas e dividir com os outros nas suas próprias... Do que dividir com os outros nas suas próprias qualificatórias? Ou seja, é que ficou meio bagunçado mesmo, né? Dava a entender que seriam quatro coreanos no Invitational, um vietnamita e assim vai. E, pelo que a fanise passou, os coreanos têm a sua própria qualificatória e podem jogar aqui também. Os vietnamitas têm a sua própria qualificatória e podem jogar aqui também. Então, é um lance meio que de roubar a vaga. E é isso que o cara está questionando. E daí, a fanise responde, Olá, Lion, a APAC tem três slots de qualificatórias e três slots de Invitational. Almorzão, mandando mensagem aqui. I'm sorry. E nós não vamos dividir slot com outras regiões. Os jogadores podem se registrar apenas se forem cidadãos ou residentes do APAC. E os jogadores não são permitidos a jogar em mais de um torneio. isso é importante. Eles voltam a repetir. Tipo assim, teoricamente, se eu fosse, se eu tivesse morando em algum APAC, em algum país do Ásia Pacífico, inclusive, esses são os países, tá? aqui, ó, Brunei, Cambói, Singapura, Tailândia, China, todos esses países aqui podem, de acordo com o Wikipedia, eles fazem parte do Ásia Pacífico aqui, tá? Ok. Então, se eu estivesse morando na Coreia, mesmo sendo brasileiro, de acordo com as regras da fanise, eu posso participar, mas, eu só poderia, se eu registrasse e jogasse essas qualificatórias, eu não poderia participar da minha, da minha, da qualificatória do, ah, Latinoamérica. Então, você só, de acordo com a fanise, você só pode participar em uma dessas qualificatórias, você tem que escolher. Então, se você realmente puder, se você se encaixar em algum desses critérios e puder jogar nessas qualificatórias, você, de acordo com a, com a fanise, não pode jogar a qualificatória da Latinoamérica. Como que eles vão fazer esse registro? Porque são empresas independentes, uma empresa, fanise, gente, não tem nada a ver com a Liga de Videoruegos, aqui, da, da, que vai fazer o Latinoamérica. Eles precisam dar algum jeito de se comunicar, pra falar assim, ó, esse carinha aqui jogou no meu, e de acordo com a, com a Drono, não pode participar, coisa do tipo. Eu não sei como vai ser a organização, é, não sei se eles só atacaram o terror, mas saiba disso, saiba que, tem esse leve perigo de você se registrar aqui como brasileiro mesmo, morando no Brasil, e talvez isso bloquear seu registro no Latinoamérica. É, assim, eu não vou nem falar minha opinião se eu acho que vai, vai, vai bloquear ou não, porque eu não aconselho, porque, tipo assim, vai que eu falo assim, tá, eu vou falar o que eu acho, vai, eu acho que eles não, não vão, não vão ter essa organização toda, mas, assim, eu se fosse você não arriscaria registrar aqui, porque vai que eu estou errado, velho, eu não quero tirar sua vaga do mundial por achismo meu, mas, assim, tem que ter uma baita de uma organização pra saber, pra receber bilhões de inscrições e barrar da outra, mas, enfim, não, não é, meu conselho é, se eu fosse você não registra, mas, né, sei lá, quer registrar aí, quer tentar a sorte, de registrar. Bom, sobre o, como o vídeo está se estendendo muito, não quero, então, essa basicamente são as principais informações que a galera ficou com muitas dúvidas, eu também tive, e ficou bem mais claro, então, é que os jogadores só podem jogar uma qualificatória de todas essas que vão aparecer e que os, tem que ser residente ou, é, natural do, da Ásia Pacífica pra participar disso aqui, beleza? É, basicamente aqui, o Rulebook tem bastante coisa, bastante, bastante coisa formalizada, inclusive existe um prêmio interno de 10 mil dólares nesse, nesse Rivals aqui, não é, não tem nada a ver com um milhão do, do torneio, tá? são os 8 melhores aqui, consegue, não, a Pac Rivals aqui consegue essa premiação, primeiro ganhando 5 mil dólares, um bom, um bom prêmio, e, ok, aqui eles dão alguns exemplos, por exemplo, um australiano, um jogador australiano que vive em Singapura, pode, é, porque tanto a Austrália quanto a Singapura estão no, 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 a Pacífico, então um australiano que vive em Singapura pode tanto jogar o CIA quanto o Oceania Rivals, só que ele tem que escolher um, tá? Um jogador japonês que vive no Japão só pode se registrar no Japão Rivals e um coreano que vive na Coreia só pode se registrar no Wild Card, porque, tipo assim, se eu olhar aqui não existe o específico para a Coreia, é Japão, Sudeste da Ásia, Oceania e o Wild Card, então, não tem, a Coreia tem que ser no Wild Card, ok? Tem que ser, todo o torneio será feito no Mobile, é proibido usar emulador, ok? Na hora lá do Mundial vai ser na versão do PC mesmo, eu estou passando bem rapidamente as principais informações, tá? Aqui ele fala que eles vão te mandar um e-mail se você for selecionado e você tem até 48 horas, dois dias para você responder, senão você vai ser substituído, ok? Lembrando que é só na versão Mobile e aqui eles explicam como vai funcionar o Round, eu vou falar só rapidamente com isso, assim, Round 2 é melhor de dois jogos, ok? Então, você vai ser distribuído, eu não sei se, eu estou falando, estou explicando isso só para caso você queira considerar que vai ser assim no, aqui no Latinoamérica. Vão ser melhor de dois jogos, eles vão distribuir entre quatro grupos, lembrando que já escolheu os 32 melhores ranqueados, você vai ser distribuído em quatro grupos, grupo A, B, C e D e vai jogar melhor de dois jogos, inclusive os pontos, deixa eu só mostrar os pontos aqui primeiro, aqui ó, é 9, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, ok? E daí você acumula pontos, beleza, bonitinho. Aliás, vai ter quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, blá blá blá, blá blá, tem os critérios de desempate ali também, mas que não vem ao caso, e daí ó, os dois primeiros de cada grupo avançam para finais, avançam para a próxima parte aqui, para as finais aqui, e jogam só 16, ok? Os outros, o miolo, o 3, 4, 5, 6, eles vão jogar num grupo A e B, e os dois últimos, eles vão jogar num grupo C, que é uma espécie de repescagem, deixa eu diminuir minha webcam aqui, ok? Então, os dois melhores de cada grupo já passou, o miolo joga mais uma vez, e o grupo C joga uma repescagem, daí começa o round 2, melhor de 2 de novo, daí o grupo A e B, que é o miolo, classifica os dois primeiros, bonitinho, e o resto vai continuar jogando no round 3, e especificamente o grupo C, que é o grupo dos piores colocados, o grupo de repescagem, os quatro últimos já estão fora, e daí os quatro primeiros se juntam na última tentativa, que é o round 3, em que classificam os quatro melhores de cada grupo, e o resto está fora, beleza? Aliás, não, os quatro primeiros de cada grupo vão para o round 4, e daí sim os quatro primeiros classificam, e os quatro últimos saem fora, beleza? Aí sim, ok? É um esquema de melhor de 2, e daí os dois melhores aqui já passaram, o miolo fica jogando ali, algumas vezes até, até sobrarem 4 ali, de acordo com os critérios dele, beleza? Então não é por pontos corridos que nem foi no nosso torneio, beleza? E escolheu todo mundo aqui, escolheu os 16 jogadores, rola um draft aqui, de, dá para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, que é como se fosse o cabeça de chave, os carinhas mais fracos, enfim, rola um draft ali, de, um sorteio, para realizar os dois grupos aqui, bonitinho, com os 16 que sobraram, mesma coisa, grupo 1, grupo 2, melhor de 2 jogos, classificam os dois primeiros já direto, para as grandes finais, de, de 16 jogadores, não, calma, a gente já está em 16, vamos classificar 4, para as grandes finais, o miolo joga de novo, os dois últimos já são eliminados, o miolo joga por mais 4 vagas, e daí as grandes finais, são 8, ah, ok, ok, as grandes finais, que ele diz aqui, já não é, não é uma outra etapa, é do round 1, já vai para a grande final, esses 4 primeiros, se juntam aos 4 melhores colocados aqui, depois, dessa repescagem, e, esses 4 vão para o APAC Rivals, os 4 são eliminados, APAC Rivals, APAC Rivals classifica 4 de 4 região, certo, 4 do Japão, 4 do Sudeste da Ásia, 4 do Oceania, 4 do Árvore de Cards, dando 16 de novo, daí volta a ser um torneio de 16, e daí vai aquela premiação, de 9 mil, de 10 mil dólares, 10 mil dólares aqui, daí sim, começa o torneio, então, é um trampo grande, são bastante partidas, bastante qualificatórias, e, ok, agora sim, a gente está no torneio principal, toda essa qualificatória não será transmitida, o APAC Rivals, talvez, muito provavelmente, vai ser transmitido, e daí no APAC Rivals, classifica, lembrando, 4 vagas de cada, né, 4 do Cia, que é o Sudeste da Ásia, 4 do Japão, 4 da Oceania, e 4 do Wild Card, e daí funciona, uma melhor de 3 jogos, Round 1, Grupo A, Grupo B, bonitinho, classifica os 4, os 2 primeiros de cada grupo, já vai direto para a final, o Miolo, joga a repescagem, os 4 últimos são eliminados, repescagem, classifica 4 para a final, 4 eliminados, e daí as grandes finais aqui, os 3 primeiros, é melhor de 5 jogos dessa vez, os 3 primeiros avançam para o Xangai, lá na grande final, e o resto é eliminado, beleza? Bom, é isso então, e o resto aqui é só falando de boa conduta, é isso, torneio Auto Chess Invitational, do Sudeste da Ásia Pacífico, né, e é isso, espero que vocês tenham gostado, não vou me estender muito, porque o vídeo já ficou muito longo, vamos ver, que nos próximos dias, vai sair o, a versão Latino América, a gente vai ver se é igual, mas é bom, vocês já, prestarem atenção, no resumo das coisas, as coisas que, são importantes você, já fazer, primeiro, é, subir no ranking, Norte América, provavelmente vai ser no Norte América, né, porque, é onde os brasileiros jogam, se eu fosse você, eu já subiria o máximo possível, porque são os top 32 jogadores, que vão participar, se for no critério igual, da Fanise, tá, muito provavelmente não vai ser, exatamente tudo igual, mas, mas, é bom você já dar uma engraidada, top 32 BR, ou, aliás, top 32 Latino América, por exemplo, Barjol, que é um dos melhores jogadores, é peruano, se eu não me engano, ele vai levar uma vaga, muito provavelmente, né, da, da Latino América, então, coisas importantes é, estar bem classificado, bem, bem ranqueado, no, no servidor Norte América, e, ir atrás do seu passaporte, tá, lembrando, tudo isso, baseado, se for igual a Fanise, beleza, e, um terceiro ponto é, se eu fosse você, eu não me registraria, não arriscaria, porque a galera tá falando que não pode participar de duas qualificatórias no mesmo tempo, então, eu duvido um pouco que eles vão ter esse controle absurdo, mas, é bom se precaver, beleza, então, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu curtir, deixa nos comentários alguma dúvida, se não ficou alguma coisa bem clara, é, porque, é, meio, esquisito, o jeito que foi escrito todo o regulamento, então, muito provavelmente você vai ter dúvidas, eu mesmo tenho, mas se eu souber de alguma coisa, eu respondo, e é isso, gente, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, boa sorte a todo mundo, que vai tentar classificar, eu vou tentar narrar, se eu não conseguir narrar, e eu tiver entre os 32 melhores ali, eu jogo, não tem problema, mas não é muita minha pretensão não, e, bom, boa sorte pra todo mundo, e, até o próximo vídeo, falou, valeu, valeu, valeu,